Pense comigo, como é que é pra celebrar o orgulho LGBTQI+, num país onde condena a homossexualidade? Todos os anos, autoridades e policiais promovam a verdadeira caça dos LGBT chegando até a se infiltrar entre eles pra proibir pra que a parada não aconteça. Mas este ano os ativistas estão unidos pra que ela aconteça em Uganda. Não sai daí, bora dialogar? Arrobas da minha internet, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e certo. E no vídeo de hoje eu te convido a fazer uma caridade, é isso mesmo. Esse vídeo não foi nenhum pedido pra mim, apenas eu me sensibilizei com a causa e quero convidar vocês a participar junto comigo pra que a gente possa realizar a parada de orgulho LGBTQI+, em Uganda. Uganda é um país que fica no leste da África, que fica mais ligado ali pelo mapa, pelo lado do Oriente. E é um país que é um dos piores países para as pessoas LGBTQI+. Só pra vocês terem ideia, em 2014 o governo chegou a propor um projeto de lei que previa como condenação uma pena de morte pras pessoas reincidentes ou até prisão perpétua pra quem era homossexual. Esse projeto de lei ficou conhecido como ato anti-homossexualidade. Mas felizmente a lei foi indeferida por ser considerada inconstitucional pelo jurídico do país. Mas essa lei validou, permitiu uma verdadeira caça aos homossexuais. E apenas em 2015 houve uma única parada e todos os anos começam essa perseguição pra que eles não possam realizar a parada do orgulho LGBTQI+. Existe um documentário chamado The World's Worst Place to Be Gay, que é o pior país para ser gay. E nesse documentário mostra um tratamento pagão de uma cura gay, onde a pessoa é surrada com uma galinha viva e banhada com água aquecida de tocha de fogo. Vai vendo? Mas este ano surgiu uma parceria do Isaac Mujisha, que é o maior ativista de Uganda para as causas LGBTQI+, junto com a ONG WOWOUT. A WOWOUT é o Movimento Global de Defesa de Amor e Igualdade. Eles estão unidos aí pelo mundo inteiro, promovendo várias ações com vários ativistas e lutando por ações que possam mobilizar milhões de pessoas que acreditam. No mundo a gente não precise sacrificar a nossa liberdade, quem somos e quem a gente quer amar. Então, eu super me identifico com as coisas do WOWOUT, eu sigo eles e eu recebi esse convite pra que possa acontecer a parada LGBTQI+, em Uganda. E eu convido você a fazer essa boa ação. Tudo na descrição desse vídeo vai ter o link onde vocês podem fazer a doação de vocês. Podem ser doações de a partir de R$20, não importa o valor, desde que todo mundo numa corrente a gente possa se multiplicar e fazer essas doações e que a gente possa pensar de maneira global. Principalmente aqui no Brasil a gente já pôde conquistar várias paradas, como teve a parada em São Paulo, aqui no canal, a parada lá em Fortaleza. A gente não pode esquecer do resto do mundo. E o Uganda precisa virar essa chavinha lá e apoiar o trabalho do Isaac Mujisha. Esse ativista em Uganda é de muita coragem e resistência. Nesse contexto que é o Uganda nas caças aos homossexuais. Aqui na descrição desse vídeo vai ter vários links pra que vocês possam se informar mais, tanto sobre o WOWOUT como também sobre as questões da Uganda. E numa corrente vamos nessa, vamos pra frente pra gente acreditar nesse mundo transformador onde a gente possa ter a liberdade de ser e amar quem queremos. É este um recado rapidinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra até o próximo vídeo.